salve galera do youtube meu nome é Thiago do canal tetravídeo e hoje vamos para outra gameplayer do a partir que mudar o meu nike aqui que era o uns flipper uns que o skol né que ele é gêmeo e agora ele disse que era para me tirar então eu agora estou flipper youtuber então vamos lá pessoal vamos ganhar dinheiro aqui deixa eu botar a câmera aqui e aí e aí Vamos lá galera Chama no grau Nem dá Vamos deixar a nossa moto Lá do nosso caminhão Vamos lá Vamos apagar o farol Agora tem a vontade de ligar a moto Agora disse que só pode andar na rua com o farol aceso Então vamos lá Vamos pegar o nosso caminhão Aqui Vamos lá Se não pegou Agora pegou Vamos carrega o nosso veículo Aqui Carregou? Beleza Vamos lá galera Mais um dia de trabalho aqui No Brasil Realista Brasil Mundo Realista RPG Desvagadinho aqui Opa, opa, opa Opa, não bateu Opa, opa, opa 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 Opa Se vê que o mapa que me pegue um pouco. Então vamos lá entregar nossa carga. Vamos lá. 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 caminhãozinho. Aqui tá sem combustível. Aqui tá sem combustível. Aquele carro vai explodir. Eu tô certeza que ele vai explodir. Eu tô dizendo. Olha a saída dos caras. Será que isso é legal fazer? Vou deixar uma pergunta aí pros administradores aí do servidor. Pra saber se isso aí é legal de fazer. É legal, os caras gostam de ficar fazendo isso pra atrapalhar a jogabilidade do companheiro. Isso aí é chato demais. Tchau. 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 Bom pessoal, a gente vai chegar aqui e vai deixar nosso E vai rapir E descarregar Pronto Já descarregou aqui Ganhei 5 mil, não foi isso? 5 mil Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda missão aqui que a gente pode o segundo emprego que a gente pode eu acho que esse pega leve se não me engano mas a gente vai olhar isso agora que é de pedreiro não sei se eu deixo não, eu vou fazer nesse vídeo mesmo vou mostrar pra vocês aqui eu vou pegar ela e no próximo vídeo eu vou fazer só dela eu vou mostrar depois qual as missões você pode fazer decorrente o tempo que o seu leve vai crescendo tá? 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 vamos lá da barra profissões Honestas 2 vamos lá Petroleira foi o que a gente fez agora tem um do caminhoneiro também né pessoal o caminhoneiro não tem leve então deixa eu ver aqui Honestas 1 é pescador deixa eu ver não acho que tá no Honestas velho aqui ó pedreiro você tem que ter pelo menos o o 15 leva o 15 deixa eu ver aqui as bestas pra ver se eu já posso não dá governo professor outras nossa meu tô aberto estamos abertos de novo as possibilidades da polícia cara vai dar o NS vamos ver se eles me aceitam que saco velho mas eu posso ser polícia militar você não aprendeu o suficiente velho eu tenho mais de não tá eu tenho uma coisa errada aqui como é que vem mesmo o negócio de presos polícia rodoviária não galera a gente vai acabar fugindo aqui do foco né depois eu vou ver com os administradores aí o que foi que aconteceu vamos ver aqui subverteiro bancário é aposentado 5 mil advogado promotor pescador transporte caminhoneiro caminhoneiro 700 você não precisa de leve nenhum motorista particular 300 aqui você não precisa de vamos fazer aqui de caminhoneiro vamos lá a gente está aqui no no pátio tudo é não é Amém. Amém. Vou fazer essa missão aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Esse é o trabalho, né? Opa. Bom, descarregamentos em Los Santos você vai conseguir o quê? De 4 mil a 5 mil. Eu sempre pego esse daqui. O de cima, mas se vocês quiserem você pode pegar o de baixo lá. Pronto. Aqui vocês apertam o espaço para abrir o portão. O portão, às vezes, eu gosto de sacanear muito. Não é normal. Bom, aqui você tem uma escolha. Por exemplo, você vai chegar nessa curva aqui, né? Não, você pega direto. Mas aí, quando você pegar direto, você vai ter que pagar o pedágio lá na frente, meu. Aí que fica chato. Você gasta o dinheiro da puxa. Não fica abandonado aí no meio da rua. Tem que ter cuidado com o radar aqui. Tem que ter cuidado com o radar aqui. Cara, tá ferrado. Os caras que gostam de ficar... Pô, o caminhão tá meio descontrolado aqui. De ficar batendo, como vocês viram aí. Eu ia fazendo a entrega do petróleo lá, da Petrobras e tal. Pronto, aqui vocês vão chegar a pagar o pedágio. Pronto, você pagou o pedágio. Não sei o que foi aqui, galera. Acho que a carga ficou muito grande. Diz que aqui dá bola a modificações aí, ó. Que droga, meu. Pronto, a carga sumiu. Mas eu não vou perder meu... Que eu paguei aqui do pedágio. Nem que a vaca tosse. O colega aí vai passar. Passa aí, meu irmão. Eu vou mostrar pra vocês onde é que eu ia deixar ela. O cara vai viajar agora, ó. Se ele saber, ele não vai viajar, mas se ele... Vai explodir, cara. Não tá queimando a roda, não. Pô, maluco. Fica na frente de um caminhão desse. A gente não entra nessa. Vamos ver se o carro tem dono aqui. Tem, não. Pô, galera. Vamos com esse carro aqui que a gente fica mais confortável. Vocês prestem atenção aqui no caminho que eu tô fazendo. Eu vou tirar aqui da visão de primeira pessoa. Que aí vocês vão enxergar melhor. Subir aqui. Droga, bati o carro. Acho que o vídeo também quebrou. Quebrou não. Bom, se eu continuar. Vou entrar aqui. E aí, pronto. Que vocês já estão perto já de entregar seu produto. Sua carga. Vou pegar a ponte aqui. Ponte, ponte, ponte. Pronto, galera. Aqui. Qualquer lugar lá. O cara tá chegando lá agora, ó. Aí, ó. Ó o que ele vai fazer. Pronto. Vou dar uma carona pra ele ter a cidade. Qual é? Iago, né? Um salve aí pro Iago aí. Deixa eu falar com ele. Merda. Bom, então é isso. Eita, entrei em uma rua aqui que eu tô por fora. Mas vamos seguir aqui. Ele cai no banco, então vou deixar ele naquele banco ali mais próximo. E aí, ó. Amém. 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 Amém.